Hoje venceria o prazo da Sanepar, como que a prefeitura já recebeu os documentos, como que está esse processo burocrático? Agora é dia 14, 4 e 10, até agora não recebemos nada da Sanepar, o que o município recebeu foi uma solicitação do Supremo Tribunal Federal para participarmos de uma audiência, uma possível audiência de conciliação, dia 20 agora, às 15 horas, entre o município e a Sanepar. Então, evidentemente que vamos participar dessa audiência e vamos ouvir o que a Sanepar tem a propor para Maringá e analisar depois aquilo que é benéfico ou não à nossa população, à nossa cidade e, evidentemente, tudo de forma transparente e também com deliberação pela Câmara. A licitação, porém, tem que ser feita, né, prefeito? Sim, a licitação tem que ser feita, salvo se vier uma determinação do Poder Judiciário diferente, que eu acredito que não haverá, a não ser que haja uma proposta da Sanepar de continuar com o serviço, desde que ela proponha benefícios para a cidade. Não é para a prefeitura, né, é para a cidade e, quando a gente fala para a cidade, são para as pessoas que têm o serviço de água e esgoto. Então, vamos esperar essa audiência dia 20, se frustrar, como tem frustrado até hoje as tentativas de acordo, o nosso passo seguinte é assumir o serviço, como já notificamos a Sanepar, e fazer daí, possivelmente, o processo de licitação para conceder o serviço que pode, eventualmente, até ser para a Sanepar. Não há problema, desde que ela assuma alguns investimentos importantes para a cidade. A prefeitura poderia, unilateralmente, abrir essa licitação? É uma discussão, abrir a licitação, sim, nós podemos a qualquer momento, não há nenhuma dificuldade disso. O que precisa é fazer essa transição do serviço, porque ele não pode ser interrompido. Se fosse um serviço que pudesse ser interrompido, tudo bem, ele não pode ficar um minuto interrompido. E é essa a transição necessária. E se também, com o município reassumindo o serviço e fazendo uma nova licitação, ou concedendo emergencialmente o serviço, nós temos que indenizar a Sanepar. Mas o que o município tem para receber é infinitamente maior... É um encontro de contas, né? É, mas é um encontro de contas onde é um para cem. Ou seja, nós devemos um, mas temos direito de cem. Então, é dentro dessas condições. Tchau, tchau. Tchau.